Não é abusiva cláusula de contrato de leasing que impõe ao consumidor inadimplente a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que aceitou o recurso do Citibank contra a decisão das instâncias anteriores favorável ao pedido do Ministério Público do Distrito Federal. O Ministério Público questionou na Justiça uma cláusula de contrato entre o banco e o consumidor em que a instituição financeira cobra do inadimplente os honorários advocatícios feitos por cobrança extrajudicial. Aquela que o advogado em nome da empresa entra em contato com o devedor e tenta fazer um acordo para receber a dívida. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o advogado deve ser pago por quem contratou o serviço, ou seja, o banco. Na quarta turma aqui no STJ, o relator ministro Marco Buzzi também considerou a cobrança ilegal, já que a relação jurídica é entre o consumidor e o profissional, o banco e o advogado. Mas os argumentos do ministro Raul Araújo contra esse entendimento deram outro rumo para a conclusão do processo. Segundo ele, a responsabilidade pelas despesas e prejuízos por falta de pagamento do advogado é do devedor e não do credor. O ministro afirmou ainda que é injustificável exigir, neste caso, que o banco assuma o pagamento dos honorários do advogado para depois ir à justiça cobrar esse valor do cliente inadimplente. Para este advogado, a decisão, mesmo não sendo tão favorável ao consumidor, vai ajudar a evitar um número grande de processos na justiça sobre o assunto. Agora, os próprios advogados, sendo remunerados, vão fazer todo o esforço para que se faça um acordo antes de um processo. Ou seja, essa decisão, em uma última instância, vai favorecer que nós tenhamos menos processos judiciais e mais acordos administrativos. Obrigado. 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 Obrigado.